Tio Chico, boa noite, seu mal acabado. Oi José, um beijo. Aqui é o José do Rio de Janeiro. Fala, lindão. Eu quero contar aí uma história aí. É rápido. Tive terça-feira passada com a minha mulher lá na Barra, na loja da Royal Enfield. Cheguei lá, era uma quarta-feira, duas horas da tarde, ninguém na loja. Só estava eu e a minha mulher. A loja vazia, vazia, totalmente vazia. Você que tinha nem vendedor. Entrei na loja, demorou uns dois minutos, veio um senhor mais ou menos dos 50 anos me atender, vendedor, se apresentou. E falei que estava interessado na Hunter, né? E aí perguntei se podia sentar na moto, ele permitiu, sentei, olhei a moto, elogiei, falei, está bonita a moto, o acabamento está legal, pneu, gostei dos pneus, gostei do acabamento. E aí papo vai, papo vem, né? E eu falei, poxa, gostei da moto. Uma pena que ela, vocês aumentaram o valor, né? Eu estava preparado para comprar essa moto aí, vim, esperava que ela viesse na faixa dos 18, 19, até 20 mil no máximo. E aí eu sentei naquela última moto que era com o Trip, né? Que agora ela aumentou para 23,900. E aí eu falei, poxa, pena que ela está cara. Falei para o vendedor. Aí ele, mas por que você acha caro? Aí ele quis, né, me contradizer. Aí eu expliquei os motivos. Eu falei, ó, está caro porque nesse valor eu tenho outras opções. Eu tenho dominar 200, eu tenho Apache 200, eu tenho NH 190, eu tenho até NH 300, né? Eu tenho motos que são também lançamento, igual a Hunter. E aí ele, aí ele, ah, mas aí você não pode comparar. Isso aqui é uma moto de 350 cilindrada. Aí, pô, começou a querer botar como essa moto Hunter fosse a moto premium, né? Aí eu falei, bom, eu não vou discutir com o senhor. Aí eu falei, é a minha opinião. Eu acho que o valor não vale o custo-benefício. Tem outros custo-benefício melhor. Aí tu sabe que ele teve a capacidade de falar? Você tem aí os 20 mil para dar agora? Quer fechar agora em 20 mil? Aí eu falei, não. Eu estou rindo pelos 350. Então tá. Galera, desculpa, é porque eu estou rindo quando o vendedor fala. Isso aqui é uma moto de 350 cilindrada. Eu estou rindo por isso. Quando o vendedor, ele fala, isso aqui é uma moto de 350 cilindrada. Parece até o vendedor de Harley, velho. Enquanto você vai na concessionária Harley, o cara fala assim, velho. Isso aqui é uma Harley Davidson, pô. É o vendedor de Royal. Aí o vendedor de Royal fala, isso aqui é uma moto de 350 cilindradas. Pesa 200 quilos e tem 20 cavalos. E você vai pagar mais de 24 mil reais. Conversaram. Aí eu falei, olha, eu não tenho não, mas eu consigo. Consigo, né? Eu vou vender a minha moto e eu consigo esse dinheiro até para a semana. Aí ele, então tá bom. Pega o meu cartão aqui. Liguei para ele no dia seguinte para fechar a moto. Consegui o dinheiro. Liguei para ele no dia seguinte para fechar a moto. Sumiu. Aí ele falou, ah, eu tenho que falar com o meu supervisor. Com o meu gerente. Aí, conclusão. Falou com o gerente e me veio com um papinho. Isso aqui tá no WhatsApp, né? Eu não vou mandar os áudios que eu acho que não é o caso. Não. Com motivos óbvios. Mas ele me mandou os áudios dizendo que não tinha como tirar 3.900 do valor. Mas na hora perguntou se eu tinha os 20 mil. É muito abuso, né? É um abusado. E, conclusão, a moto ficou lá, né? Eu não vou comprar, logicamente. Eu gostei. Abusado. A Royal é abusada. A Royal é abusada. E você vê os vendedores da Royal. São os pseudo-Harley. Vendedores de Harley. Pseudo-vendedores de Harley. Isso aqui é uma moto de 350 cilindrados. Por isso que eu ia. Ô, José. Faz o seguinte. Esquece, velho. Vai para a Bajad, pô. Vai para a Bajad, pô. Eu sei que você deve gostar de moto com farol redondo e tal. Você quer uma sugestão? Você pode guardar esse dinheiro e esperar a chegada da Triumph. Não vai chegar pelo preço de uma Royal. De 350 cilindradas. Mas, pelo menos, você vai poder aí ter um plano. Você pode juntar mais grana, fazer um planejamento e comprar um Triumph, pô. Entendeu? Uma Speed ou uma Scrambler. Ou aguardar mais para frente, mas bem mais para frente quando a Bajad trouxer a Avenger. Mas lá para frente, 2025, tá? Mas você pode ter paciência, cara. Se você quer uma moto de farol redondo, esquece, velho. A Royal Winfield, ela vai rever seus processos. Mas vai mesmo. Não tem como ela se sustentar com essa crise de identidade, achando que é Harley Davidson. Você entra numa concessionária Royal, os caras, os vendedores, o proprietário, acham que tá vendendo o Harley. É bosta no pote. Entendeu? Então, os caras precisam parar. Eu acho que a Rebra, a Royal Winfield Brasil, precisa fazer uma call com os concessionários e dar uma orientação ou um treinamento, uma capacitação para os gestores, para que esses gestores ou para alguns vendedores e que esses vendedores sejam reverberadores dos seus colegas, para que todos entendam a proposta da Royal Winfield e a realidade da Royal Winfield, que não é Harley Davidson. As motos são muito legais. Eu sou apaixonado, mas não é Harley. É uma moto de 350 cilindrados. Quer enganar quem, Fih? Quer enganar quem? É uma moto que é mais fraca do que uma moto de 15 cavalos. Na realidade, se você pegar uma moto de 15 cavalos, 15 cavalos! Se você botar a relação peso-potência e na velocidade, uma velocidade final, realmente é mais fraca. Mas a proposta da Royal não é dar pau ou semi-pau ou semi-semi-pau em Rayabusa. Não é essa a proposta. Mas vender dessa forma? Não. O consumidor não é trouxa. O consumidor não vai cair nessa conversa. Então a Royal, ela precisa entender o papel dela aqui no Brasil. Não será Harley Davidson. E não é. E seguindo essa linha não vai dar certo. Então, José, vai na Bajad, vai na Bajad. Esquece. Esquece a Royal. Vai na Bajad. Com esses mesmos 20 mil reais aí, você pega uma moto de 24 cavalos, Fih. 24. Com ABS na roda dianteira. Tudo bem, só na roda dianteira. Mas é bem melhor. Ô, Deus. Dá dó, viu? Dá dó da formiguinha. É. 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 Legenda Adriana Zanotto